E essa é a primeira vez que móveis e office tá entrando no Shop Touring, inclusive uma loja já tradicional aqui no bairro de Vila Maria Alta, já há 30 anos, né, Hot Fee? Isso. Bem tá árabe, Hot Fee? É a Habibe. Ah, eu perguntei se ele era e eu esqueci, é a Habibe. É a Habibe é uma forma carinhosa de chamar alguém árabe, né, de falar com alguém. Olha, vamos passear um pouquinho pra você só ter uma ideia do que encontrar. Tem aqui vários armários da Rodinei, que tem conjunto de sofá, dois e três lugares, inclusive muita variedade, tem cama também. E eles estão fazendo preço à vista tudo em seis vezes sem juros, como é o caso desse conjunto de sofá. Dois e três lugares, ele completa, inclusive com várias opções de tecidos, o tecido é teflonado, né, Hot Fee? E qual o preço do conjunto? Seis pagamentos de 69 reais. Olha, tá bom o preço deles. Agora, você já aproveita e leva o rack também, que tá com preço especial, inclusive rack pra TV de 29 polegadas, mais o porta-cd, o barzinho, por seis parcelas de 35 reais. Levando o conjunto, mais o rack, você leva de brinde essa banqueta aqui da Móveis e Ucet. Agora a gente vai passear, fazer um tour, pra você conhecer mais um pouquinho do que eles têm aqui. Outros conjuntos de sofá, tem armários também, bastante variedade pra você aproveitar, tem outros estilos de rack, tem barzinho, tem mesa, cadeira. E depois você tem outros planos de pagamento também, né? Tem outros planos, e até 13 vezes, né? E até 13 vezes você pode comprar aqui. Inclusive, armários também têm bastante variedade, olha, acabamentos diferentes, tem do jeitinho que você quiser pra colocar na sua casa. Este aqui, por exemplo, é uma promoção que eles estão fazendo de seis parcelas de 105 reais. É um armário com 10 portas, a pronta entrega, né? Com espelho já. Instalam em cinco dias úteis. Cinco dias úteis, tá instaladinho na sua casa. A promoção é até domingo, dia 18, de segunda a sexta, das 8h30 até as 7h30, sábado e domingo, das 8h30 até as 7h30 também. Inclusive, no dia 11, na Avenida Alberto Baiton, 1954, na Vila Maria Alta. E o telefone, Ró, Ró. 69672457. Móveis e UCEF, não dá pra perder.